Já começamos como? Naquela vitória acirrada de 90 a 89. Vamos lá com o nosso Raptor dourado, nosso Golden Raptor. Acho que eu vou por aqui, ó. Ih, acabei de ver um passando aqui, ó. Ué? Sumiu! Ih, agora mudou pra 92 a 93. O negócio tá brabo. Vamos indo aqui com o Dilinho. Beleza. Vamos dar um grito pra ajudar e... Opa! Já vi a galera ali. Olha só, todo mundo tá ali, ó. Tô enxergando a galera ali. O pessoal tá avançando. Vamos lá tentar pegar alguém desprevenido. Eu acho que é esse aqui, ó. Toma! Quase, galera, quase! Beleza, acertei alguns tapinhas nele. Ó, aqui tá o cara. Toma! Quase peguei. Passou perto. Aí, ó. Ah, quase, galera! Se eu não tivesse errado, ele teria dançado. Eu vou tentar ficar junto da galera porque é mais fácil da gente conseguir eliminar, né? Então, vamos procurar outros raptores. Ali eu tô vendo já paque. Ok. Opa! O mano aqui! Ah, consegui dar assistência, pelo menos. Eu ia tentar saltar, mas aí no final eu dei... Ih, já era. Foi eliminada também. Aqui um carinha. Toma! Peguei! Ah! Ha! Toma! Eliminado! Bom, como eu tava falando, né? Eu ia tentar saltar e acabei dando tapa. Ah, entendi! Ó, tem um devorando aqui, se alimentando. Beleza! Estamos perdendo, mas por bem pouco. Vamos dar mais umas eliminadas aqui. Ó, toma! Quase, galera! Quase! Ah, fui eliminado! Mas pelo menos o nosso T-Rex ali fez a limpa. Estamos com o nosso crocodilo agora. Vamos lá. Já vou dar o grito aqui pra ajudar o time. Já conseguimos dando uma assistência básica. Peraí que eu vou dar a volta porque eu já tô tomando uma enxurrada. Beleza. Calma. Aqui, ó. Toma! Peguei! Aí, um já foi. Aí, vamos pular no meio da galera. No meio da galera! Aí! Vamos lá, vamos lá! Toma! Mordei! Nossa! Fui eliminado, mas... A gente entrou ali no meio e conseguimos deixar a nossa galera se infiltrar. E estamos vencendo agora. 140 a 135. Acirradíssimo, mas vitoriosos. Vamos lá. Dei aqui um poder de estamina. Chegando, correndo. Toma! Acertei. Ok, passando aqui. Nossa, galera! Não! Fiquei preso! Não, não, não! Corre, corre, corre! Ah, escapei! Caraca! Eu escapei, velho! Eu bati a cabeça na pedra. Aí! Eliminei! Haha! Ó, tem mais algum aqui. Toma! Mordi! Tô aqui dentro. Aí! Estamos eliminando. O bom é que a gente deu várias mordidas já. 154 a 153. Nossa, errei! Beleza! Toma! Eliminada! Aqui tem mais um. Aí, ó! Toma! Ah, quase, galera! Aí! E foi pego! Na passagem, ele me eliminou e depois foi devorado. Karma! Vamos tentar fazer o nosso Teresina aqui devorar alguém. Vambora! 13 segundos! Cadê? Não tô achando nenhum humano. Vamos ver. Cadê? Aqui nada. Vamos dar um grito. 100 segundos. Vamos vencer. Já tá do papo isso aqui. Aí, acabou. Ah, devoraram o cara aqui. Acabou, galera. Muito bom. Vamos agora para o próximo. Estou de tirar nosso Aurorex. O pessoal tá aqui comigo. Já dei o grito aqui pra ajudá-los. Perfeito. Todo mundo gritou. Vamos lá. Olha só a galerinha comigo aqui, ó. Tô com a tropa. É o bonde. Vamos lá. Vamos começar a correr. Já estamos vendo ali o pessoal. Vou dar uma volta aqui e tentar pegá-los por trás. Beleza? É agora! É agora! É agora! Toma! Ô, rapada, galera! Passamos ali. Vamos dar a volta. Mordida e mordida. Mordida e mais um foi eliminado! Ha, ha! Caraca! Entramos no meio do Vucu Vucu e eliminamos geral. Rapaz! Ó, mais um aqui, ó. Mais um aqui! Vai ser pego! É, foi atropelado, basicamente. Todo mundo foi pra cima deles. Eita! Nossa, já está 8 a 0. O bagulho aqui está sinistro. Está potente o time. Pronto! Ah, estão tacando fogo na gente! Nossa! Ó, o cara está aqui. Tá, vamos voltar. Vou voltar e comer um pouco mais. Aí! Recupera! Beleza! Aproveitando aqui. 100% quase. Pronto! Vamos girar. Cadê? Será que eles estão pra cá? Ali, ó. Olha só, olha só. Vamos com a cautela. Agora, 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 agora! Foi! Nossa! Aí! Não! Conseguiu escapar! Ele fugiu! Não! Na verdade, voou longe aqui, ó. Vamos girar. Já dá um grito. Dando mais dano. Outro eliminado. Nossa, a gente está indo muito bem. Ó, indiozinho. Foi pisado. Demos a assistência. Ali, ele, ó. Toma! Ah, quase, galera. Quase! Vamos correr aqui. Tirar ele de lá de dentro, né? Ele vai tentar me perseguir pra me eliminar. Ou não também. Consegui me recuperar aqui. Maravilha. Está indo tudo certo agora. Vamos lá. Acelerar. Daqui a pouco eu vou poder dar o grito pra ajudar no dano. Ó, estão ali. Beleza. Corre, corre, corre. É agora, é agora. Ó, estão de costa. Toma! Peguei! Ai! Rapaz! Mais um, mais um, mais um. Toma! Mais um! Iluminamos e falecemos, mas levamos mais dois com a gente. Excelente. Será que o nosso pack vai dar aquele trabalho sinistro que o Rex deu? Vamos ver. Já correndo aqui, tentando encontrá-los. Passou ali um Ceratossauro. Passou um outro Ceratossauro. Na verdade, eu acho que aquilo era um Kulkavinator. Misturado com o Cerato. Oh, olha só ali. Tá. A gente não pode também ir à toa. Vou dar um grito aqui pra dar estamina. Agora! Toma! Acertei! Ah, galera! Mas eu dei um dano no cara. Tá valendo. Por enquanto tá 31 a 19. Mas eles podem alcançar. Olha esse Tiratossauro boladão. Aí, já dei um boost de ataque. Vamos indo atrás aqui. Tá tremendo tudo. Isso aí. Come a carcaça, Rex. Ah, tô vendo já. Toma! Errei. Errei, mas tudo bem. Vamos aqui mordendo. Oh, oh! Speed! Valeu aí pela velocidade de ataque. Eliminamos. Que isso? Os caras invadindo o nosso ninho aqui, ó. Acham que são o quê? Isso é pra você aprender. Eu nunca mais fiz lá no meu quintal. Já voltamos para a batalha. Ó, o Rex faleceu. Vou por trás aqui. Toma! E saltei no meio da galera. Corre, corre, corre! Aí, escapei. Beleza. Fugir. Vamos voltar agora para a batalha. Ó, estão ali. Vambora, vambora, vambora. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Vai cair, vai cair. Eliminado. Corre, 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 corre. Aí, conseguimos fugir. Beleza. Voltamos aqui correndo. Agora, agora. Ó, toma. 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 Ah, galera. Agora eu que abacalhei, na verdade. Fui pra cima com pouca vida e estamina. Eu já fui acertado aqui. Opa. Foge. Aí, escapei. Vamos girar. Cadê? Aqui, ó. Ah, peguei. Ah! Ah, o cara sobreviveu, provavelmente. Salvaram ele. Vamos usar a velocidade sinistra. Ó, passou o Rex. Já dei um grito também. Ali, ó. Olha. Toma. Acertei. E, opa, passo correndo pra cá. Giro aqui. Olha, tá bem ali, ó. Tá, desceu. Agora eu vou pegar o cara. Olha só, olha só. Olha só. Toma. Acertei. Não pegou. Vamos girar. Aí, ó. Toma. Acertei. Vamos girar de novo. Só mais uma. Ah, quase, galera. Ah, se tivesse acertado. Ele tava com pouca vida, certeza. Porque eu acertei duas nele. Pelo que eu percebi, tem vários humanos que estão isolados. Então, a gente pode ir pegando eles um por um. Até facilita pra gente. Se bem que aqui tem um grupinho. Vou dar um grito pra ajudar. Aí, um ataque rápido. Um speed. Ó, vamos por trás ali. Tô vendo. Tá geral atrás. Toma. Mordi. Ó, 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 ó. Eliminada. Haha. 58 a 48. Estamos vencendo. Até que com uma margem ilegal. E tem um aqui, ó. Ó, 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 ó. Toma. Ó, toma, toma. Ah, quase. Não, ele tá com pouca vida, galera. Se alguém dá um tapa, ele falece. É, faleceu. E faltam agora 21 segundos. E a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Conseguimos vencer aqui 66 a 52. E é isso aí, né? Valeu. Muito obrigado. Até mais. Tchau. Fui. Só eliminar isso aqui. Será que vai dar? Não. Mas foi quase. Valeu. GG. Isso é tudo, PPP, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.